E a reforma da Previdência, com toda essa impopularidade, porém com o apoio do Congresso, o senhor acredita que pode passar? Não, a reforma da Previdência não passa mais, porque ao contrário do trabalho, onde o empresário, o patrão enxerga o trabalhador como uma peça, uma máquina do seu negócio, como se fosse uma instalação, um instrumento de trabalho da sua empresa, a Previdência viabiliza uma identidade com o parlamentar, porque ele é um pequeno empresário, ele quer se aposentar, ele tem um filho e quer se aposentar, tem uma mulher, uma irmã e uma prima que procuram uma aposentadoria depois de uma vida de trabalho. Então há a possibilidade da identificação. E de qualquer forma, a reforma que estão pretendendo não é uma reforma, é entregar a Previdência superavitária do trabalhador para a banca, entregar o dinheiro para a administração da banca privada. O governo diz que é deficitária. Não, não é deficitária, não é a verdade isso, ela é financiada com contribuição do patrão, do empregado, do PIS, do PASEP, do COFINS, do lucro líquido das empresas e às vezes até da CPMF, da loteria também. Agora, eles confundem a Previdência, para enganar a opinião pública, com a contribuição social, com a seguridade social, não contribuição. A seguridade social são garantias à população mais pobre do Brasil, constitucionalizadas, fixadas na lei. E elas não são financiadas pela Previdência, elas são financiadas com receita tributária. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E é claro que isso é deficitária, não tem contribuição. A Previdência do Judiciário é deficitária, não há contribuição. O Estado não contribui. A Previdência do Ministério Público, provavelmente a do Parlamento também, mas a do trabalhador não é. Eles querem entregar a Previdência do trabalhador para a banca privada. E o exemplo do que acontece com isso está no Chile. E ninguém recebe mais nada lá. E ninguém recebe mais nada lá.